Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta segunda-feira e começou no último sábado a Expo Interdigital. O sistema híbrido misturando presencial com virtual está funcionando. Durante os nove dias de evento, a preocupação principal é manter os negócios seguindo os cuidados com a saúde. Veja como foram os primeiros dias de evento. O Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio não tem um movimento característico, mas atividades importantes marcaram o final de semana. A final da 39ª edição do Freio de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, teve como campeões a égua baliza terceira do Itapororó da cabanha Quaraci de Santa Cruz do Sul, montada pelo ginete Fábio da Silveira. O vencedor dos machos foi o cavalo Colibri Matreiro, da cabanha La Pacífica do Uruguai, guiado pelo ginete Gabriel Marti. Essa imagem consagra este ano que tivemos. Além da competição realizada de acordo com os protocolos sanitários, outras atividades que precisaram de adaptações tiveram sucesso. O movimento do drive-thru da agricultura familiar foi intenso. Cerca de 700 carros foram atendidos em 55 estandes. Os produtos também são comercializados no site. Além disso, a plataforma transmite provas e competições, assim como a programação cultural. A avaliação até o momento é positiva. O primeiro final de semana foi muito interessante. Claro que dentro da nossa plataforma digital, a gente teve que fazer algumas adaptações, aqueles problemas normais que acontecem, até porque é um formato totalmente inovador. Então, nós não temos experiência de como fazer essa nossa expo interdigital. Então, estamos se adaptando, mas teve muitos acessos, a gente conseguiu muitas visualizações. Todas as programações aí foram muito positivas. O nosso drive-thru da agricultura familiar foi sucesso também. O pessoal muito animado, falando hoje com alguns produtores. Eles se sentiram muito contemplados, estão vendo que isso deu resultado. Hoje a expo inter acontece com várias mãos e essas mãos aí estão dando resultado. E é o único formato na América que está acontecendo esse formato híbrido. Então, estamos muito felizes e é muito importante para a agricultura, porque aqui a gente não faz simplesmente uma feira. A expo inter, ela encerra esse ciclo dos animais, da alta genética, que é tão necessário e tão reconhecido mundialmente essa genética do Rio Grande do Sul. Então, por isso, a importância de se fazer esse evento. A avaliação da expo interdigital é positiva, mas para isso, claro, os cuidados para evitar o contágio pelo coronavírus precisam ser permanentes. E outra preocupação dos organizadores é com a sanidade animal. Assunto para a nossa entrevista agora com o coordenador estadual do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, na Secretaria Estadual da Agricultura, Fernando Groff. Fernando, gostaria de começar lhe perguntando como é que está sendo essa expo inter atípica. Em tempos de pandemia, tivemos uma redução na participação dos animais, mas os cuidados são redobrados. Boa noite. É uma situação totalmente atípica. Nós temos uma movimentação bem maior, habitualmente, na semana, que é anteceder a expo inter com a entrada de animais de vários estados, de todo o estado do Rio Grande do Sul. E esse ano, na verdade, com a limitação de público, que é o que o secretário colocou bem agora há pouco, a questão do que se pode fazer, de fato, foi uma situação muito atípica. Nós tivemos 1.060 animais inscritos, mais ou menos 20%, e acreditamos que seja uma edição, talvez, com o menor número de animais que teve desde que começou a expo inter. Mas esse evento com formato híbrido, misturando o digital com o presencial, está funcionando, provas sendo transmitidas, as pessoas participando também pela internet, né? Com relação à zona livre de vacinação da febre aftose, zona livre da febre aftose sem vacinação, um status que o Rio Grande do Sul está pleiteando, aí reconhecimento internacional. O que está sendo feito para garantir que, num evento como esse, que recebe vários animais, a gente não tenha um problema de contaminação? Nós temos a medida sanitária habitual. Na verdade, o parque é uma área controlada, os animais entram com uma documentação específica para ingressar no parque, portando seus exames, como nos outros anos, né? Os animais que são não suscetíveis à aftosa, como equinos, têm uma determinada exigência, bovinos têm outra. Nós estamos trabalhando com uma situação que também não aconteceu no Rio Grande do Sul ainda, que é a questão de não poder entrar animais de área que não é reconhecida como livre de aftosa sem vacinação, ou seja, estão entrando animais dentro da área em transição, que é Paraná, Rondônia, Acre, enfim, apesar de não termos dispositores de lá, que são permitidos, e de Santa Catarina. Então, é uma situação que inverteu antes. Santa Catarina tinha alguns planos de participar, porque não podiam retornar os animais, agora não podem entrar animais de outros estados. e talvez essa seja a maior modificação, além, claro, da questão sanitária, que os criadores agora também estão sendo testados lá naquele momento, pelo pessoal, pelas equipes da saúde, e é uma situação inédita também, não tinha acontecido ainda. Mas, enfim, a parte animal não teve alterações, são as mesmas exigências dos outros anos, com um cuidado, claro, habitual, para que não tenha contaminação nem, a aftosa é um pouco mais remota, mas a contaminação por outras doenças que ocorrem dentro do Estado e fora dele, aí dentro do Brasil. Fernando, como é que está sendo o retorno, você que circula pelos bastidores, o retorno dos criadores com relação a esse novo formato de Expo Inter? Está sendo interessante para os negócios? Muito complicada essa questão de seguir os cuidados com a pandemia? Conta para a gente como é que está o clima lá no Parque de Exposições Assis Brasil. Uma grande parte dos animais que estão indo para o parque são equinos, que estão participando alguns de provas, como o Alfredo de Ouro, por exemplo, que terminou agora ontem, e um restante de animais aí que estão ranqueando, que são da raça holandesa. Eu acredito que a gente não tenha resultado ainda, os animais bovinos estão entrando essa semana, mas eu acredito que certamente vai ter uma diferenciação de comercialização dos outros anos, porque não tem aquela rotina de remates que nós temos numa Expo Inter habitual. Mas mesmo assim tem tido comercialização, o pessoal tem comentado pelo menos, a gente vai ter que acompanhar agora, ver o resultado final da Expo Inter, limitado, claro, pela quantidade de animais participantes, que não é a mesma quantidade dos anos anteriores. Legal, a gente torce aí que sejam feitos bons negócios, apesar dessa situação atípica, pelo menos a gente está mantendo a Expo Inter, né, Fernando? Por hora, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TVE, e uma boa noite. Boa noite, obrigado. E a gente segue falando de agronegócio. O milho é uma das culturas que deve ter recorde de produção na próxima safra. Em Cachoeira do Sul, na região central, a área plantada deve, praticamente vai dobrar. Confira os detalhes na reportagem da TV Cachoeira, que é parceira da TVE no interior do estado. O aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional em meio à desvalorização do real e o maior consumo interno de grãos para alimentação animal devem estimular o plantio de milho e soja na safra 2020-2021, iniciada em julho. Segundo a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, as duas commodities devem registrar recordes de produção. A soja, com mais de 133 milhões de toneladas. Aí, um aumento de 7,3% em relação à safra passada. E o milho, com 113 milhões de toneladas, 12% a mais. Realmente, a expectativa é que seja uma safra acima do normal, comparando com outros períodos, com anos anteriores. E a expectativa é que realmente o clima permita e que dê uma super safra, que o produtor consiga obter um bom resultado. O seu Celso é um destes produtores. Ele conta que voltou a plantar milho no ano passado, depois de ficar 10 anos sem semear o cereal. São 600 hectares ao todo. E de milho nesta safra, 35. Vocês podem ver a distribuição aí, é uma velocidade de plantio, uma plantadeira simples, comum. Uma velocidade de 3, 4 por hora. E aí teve um nascimento aí quase perfeito, né? E a adubação também bem planejada, né? 70% das lavouras de milho de Cachoeira do Sul estão do tamanho destas plantas aqui. Mas muitos fatores serão determinantes para uma boa produção. É que o milho é uma cultura super exigente e precisa terra vermelha, certo? As áreas, geralmente, o produtor, ele bota na rotação, mas ele dá uma preferência. Milho não tolera a área de muita areia. Área úmida, né? Nossas várzeas, dando exemplo, fica mais complicado. Milho é uma cultura aí de alto investimento. Em janeiro, quando o milho for colhido, entra a soja. Tudo planejado e sempre levando em consideração o clima. Já temos uma previsão de falta de chuva de novo. E aí, lá no verão, não tem outra cultura que resista a falta de água igual a soja. O ano passado, eu plantei dia 5 de janeiro e deu duas chuvinhas de 12 milímetros e ainda colhi 12 por hectare de soja. Safrinha, né? E o governo gaúcho não recebeu nenhum pedido de reconsideração ao mapa preliminar do distanciamento controlado neste final de semana. É que pela primeira vez, desde o início desse sistema, todas as 21 regiões foram classificadas classificadas com bandeira laranja, que indica risco epidemiológico médio para o contágio pelo coronavírus e impõe menos restrições à atividade econômica. Vamos ver agora como estão os números da pandemia aqui no Estado? Nós começamos a semana com mais de 185 mil casos e 4.648 óbitos. Foram confirmadas 21 mortes e 325 novos casos nas últimas 24 horas. O ritmo vem desacelerando. Em acompanhamento, após testarem positivo para a Covid-19, são mais de 8.400 pessoas, enquanto outras 172.676 estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 74,9%. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem entrevista com o diretor Camilo Cavalcante, ele que dirigiu o filme que saiu como grande campeão do Festival de Cinema de Gramado. E ainda as dicas culturais da agenda desta semana para você aproveitar bem. A gente já volta. Estamos de volta com as informações do tempo que amanhã deve seguir firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Veja a previsão no mapa. O dia vai ser parcialmente nublado na maior parte do Estado. O tempo fica instável apenas nas regiões norte e nos campos de cima da serra, onde a chuva deve chegar a partir da tarde. E as temperaturas variam bastante. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Oscilação entre 7 e 23 em Santana do Livramento. Grande variação também em Flores da Cunha, com os termômetros indo dos 9 aos 27 graus. E a mais importante premiação do cinema brasileiro conheceu seus vencedores neste final de semana, a 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Os cuidados por causa da pandemia mudaram o clima do tapete vermelho lá na Serra Gaúcha. Mas a tradição de exibir entre os grandes filmes foi mantida, apesar da pandemia. Só que a transmissão foi pela TV e por streaming. King Kong, na Sun Tion e La Frontera foram os melhores filmes nacional e estrangeiro que levaram os quiquitos desta edição do Festival de Cinema. Como a cada edição, o Palácio dos Festivais foi o palco da divulgação dos grandes vencedores. Mas desta vez com as galerias vazias. Foi pela TVE e o Canal Brasil que os concorrentes pela internet de casa e o público na audiência acompanharam os resultados. Precisamos superar para poder manter o status de ser o festival mais tradicional e ininterrupto do Brasil, não é não, Marla? Normalidade em Gramado é ter aqui, todos os anos, modéstia à parte. O melhor do cinema nacional e latino-americano. Os quiquitos premiaram as melhores produções brasileiras e estrangeiras selecionadas pelos curadores. Os jornalistas Marcos Santuário e Pedro Bial e a atriz e cantora argentina Soledad Villamil. Entre os longas estrangeiros, o melhor filme foi La Fronteira, que também deu o quiquito de melhor roteiro para o jovem cineasta Davi Davi e mais a premiação de melhor atriz para a dupla de protagonistas, Dailin Vega Moreno e Sheila Monterola. O melhor ator foi Aníbal Ortiz pela atuação em Matar a um Muerto. A melhor direção entre os estrangeiros foi para Mariana Vignoles por El Gran Viaje al País Pequeno. O documentário também levou o prêmio especial do júri do festival. Entre os filmes brasileiros, a categoria de melhor gaúcho foi para Portuñol de Thaís Fernandes. Aos pedaços garantiu ao consagrado Rui Guerra o quiquito de melhor direção e ainda levou a melhor fotografia e o melhor desenho de som. O longa Um Animal Amarelo deu a atuação da portuguesa Isabel Zoar o prêmio de melhor atriz do festival e ainda os quiquitos de melhor direção de arte e melhor roteiro. Outros que estão indo lá. Vamos saber agora quem é o grande vencedor de melhor filme do festival de cinema de gramado 2020. O prêmio de melhor filme então vai para Vou Acabar Com Essa Ansiedade King Kong em Asunción de Camilo Cavalcante. O longa metragem com filmagens na zona da mata de Pernambuco e no interior da Bolívia e Paraguai também levou a melhor trilha musical que dividiu com o filme Todos os Mortos e ainda o melhor ator um reconhecimento e homenagem ao protagonista Andrade Júnior que morreu em 2019 antes da obra concluída. Como você viu aí na matéria King Kong na Asunción foi o grande vencedor desta edição do Festival de Cinema de Gramado por isso a gente conversa agora com o diretor Camilo Cavalcante que vai nos contar mais sobre esse trabalho. Camilo foram quatro quiquitos no total melhor trilha ator júri popular e melhor filme como foi receber esse reconhecimento? Boa noite. Boa noite Dalva boa noite a todos os nossos espectadores foi muita emoção e foi muito surpreendente também eu acho que King Kong ele tem uma narrativa que digamos assim não é uma narrativa tão convencional nem tão pasteurizada é um filme que busca a participação do público nessa viagem é um filme que fala de uma longa viagem de um matador de um velho matador que está num momento de crise existencial e que decide então nesse momento após cometer seu último assassinato no deserto de sal da Bolívia ele decide pegar sua última recompensa no Tiaco paraguaio e ir em busca da sua filha que ele nunca conheceu em Assunciono em Assunção na capital do Paraguai então é um filme que gira em torno desse personagem do velho das angústias desse personagem que foi brilhantemente interpretado pelo ator pelo amigo Andrade Júnior que infelizmente faleceu no ano passado sem ver o filme e pronto E por que o título do filme faz essa referência ao famoso King Kong dos cinemas? Isso é uma metáfora na verdade o King Kong nesse sentido é uma metáfora do bicho que existe dentro de cada um de nós todos nós qual é o bicho que existe em você então é uma metáfora também no sentido de que uma sociedade construída com base na desonestidade na violência no preconceito no racismo da imbecilidade quanto isso pode ferir pode monstralizar um ser humano então daí vem esse título e o King Kong essa metáfora desse bicho que existe em cada um de nós é um road movie e onde é que ele foi rodado Camilo porque essa escolha por países vizinhos isso acho que é um filme que enfim a gente filmou na Bolívia e no Paraguai são os dois países da América do Sul que não tem acesso ao oceano então são dois filmes realmente no coração no interior dois países desculpe no interior dessa América do Sul massacrada desde a sua colonização e que até hoje massacrada de uma forma violenta pelos poderosos então esse filme ele busca olhar para dentro olhar para a gente do Brasil devido a nossa neocolonização principalmente agora olha para o hemisfério norte tudo que vem de imagem tudo que vem de conceitos a gente sempre ovaciona o hemisfério norte e nunca olha para dentro então daí essa necessidade essa essa intenção essa busca da gente olhar para nós mesmos para dentro do nosso país que tem em comum essa colonização perversa e que explora economicamente onde a maioria da população está explorada sendo explorada economicamente e meia dúzia de famílias oligárquicas que compõem uma elite e acabam detendo o poder econômico e submetendo enfim a toda uma uma sociedade a esse domínio esse massacre uma importante reflexão para se fazer com a ajuda do seu filme sem dúvida a gente está vendo inclusive algumas imagens desse trabalho para a gente encerrar rapidamente Camilo participação nordestina aqui marcando presença no Rio Grande do Sul então eu sei que você é um grande defensor do cinema feito aí no Nordeste qual a grande contribuição que você acredita que essa criatividade da região traz para o país ah meu Deus sem imagina sem a música sem a literatura sem a cultura popular do Nordeste e não só do Nordeste de todas as regiões do país o que seria é a nossa identidade a cultura é a nossa identidade eu acho que o Nordeste o Norte tem ainda muito a dar culturalmente e encontram hoje principalmente agora achei que tivesse acabado isso algum tempo mas hoje a gente volta vê a volta de um preconceito rasteiro contra os nordestinos ou os nortistas ou o que está fora do eixo o que está longe do eixo desse país então acho que é um preconceito que eu vejo voltar agora de alguma forma mas que não faz sentido mais no momento em que a gente está vivendo sabe legal Camilo muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TV parabéns pelos prêmios pelos quiquitos que você recebeu no Festival de Cinema de Granado espero que seu filme seja um sucesso ainda maior depois desse reconhecimento boa noite boa noite muito obrigado a todos e só para encerrar rapidamente eu acho que Gramado é um festival muito importante esse ano foi mais importante ainda por conta dessa possibilidade de resistência da cultura do cinema e acho que esses prêmios em Gramado vão certamente ajudar muito na distribuição do filme depois nos cinemas quando isso for possível muito obrigado e boa noite a todos boa noite e a gente segue falando de cultura agora trazendo uma notícia importante porque a Secretaria Estadual da Cultura divulgou nesta manhã como vão ser distribuídos os recursos da lei Aldir Blanc que visa ajudar de forma emergencial o setor da cultura como um todo em meio a pandemia de coronavírus o plano de ajuda para o Estado foi aprovado em 14 de setembro e os recursos chegaram agora no dia 21 ao todo serão 69 milhões e 750 mil reais de incentivo à cultura gaúcha deste montante 30 milhões serão destinados à renda emergencial de trabalhadores da área e o restante será distribuído em 5 editais de fomento à criação e formação produções culturais aquisição de bens e materiais pelos espaços artísticos ações culturais das comunidades e prêmio trajetórias dois deles já abrem inscrições na próxima quinta-feira no dia 1º agora quinta-feira já temos os editais em período de inscrição então o edital para produções culturais é um valor total de 10 milhões então são produções entre 100 e 350 mil que podem concorrer a esses recursos e um outro edital para bens e materiais valor de 4 milhões então estamos falando de 50 a 100 mil para cada espaço cultural coletivo que possa estar buscando adquirir bens e materiais para estruturar suas atividades os municípios também foram referendados com 85 milhões de reais para fomento e subsídio dos espaços de cultura dentro de seus limites as inscrições podem ser feitas no site procultura.rs.gov.br todos os editais contemplam cotas raciais e de gênero e garantem a representação de todas as regiões do estado E agora vamos direto conferir as dicas culturais que o Messias Gonzalez preparou para a gente esta semana Eu vou iniciar destacando um evento que começa daqui a pouco às 8 da noite é o show online do Zé Caradípia Ele vai estar ao vivo no Facebook dele tocando suas composições e contando as suas histórias para a gente Participação especial do Daniel Castilhos no Acordeon O Zé que tem um vasto currículo uma carreira sólida com diversos sucessos Além de Asa Morena sua música mais famosa que ficou conhecida nos anos 80 na voz da Zizi Posse colocada no ranking das 100 mais tocadas no século XX no Brasil Outras tantas composições de sua autoria foram gravadas são interpretadas por vários artistas da cena local e nacional Lucinha Lins Padre Fábio de Mello Loma Márcio Selle Lui Coimbra Nancy Araújo Flora Almeida Zé da Terreira Dani Rauin Chico Sarati Grupo Canto Livre e tantos outros Bah, tem tanta gente que canta as músicas do Zé Caradípia Ele tem seis CDs e um DVD gravados que tu pode encontrar nas plataformas digitais e daqui a pouquinho ele entra no Face e aí te mostra um pouco deste rico repertório E amanhã é dia de Sarau Elétrico Online intitulado Sarau Gauchismo Manantropo o evento vai estar trazendo a visão feminina sobre a cultura gaúcha com as convidadas especiais Marília Flor Cosby poeta e antropóloga e Clarissa Ferreira musicista com a Trova de Sempre da Turma da Casa Luiz Augusto Fischer Diego Grande e Katia Suman e Canja da Clarissa Ferreira Sarau Elétrico para fechar bem o mesmo Arroupilha nesta terça nove da noite no YouTube e página da Rádio Elétrica Na quinta tem a segunda edição online do Ocidente Acústico a atração desta semana são os acústicos e valvulados a banda vai estar tocando os grandes sucessos dos seus 30 anos de carreira tu acessa o endereço aí adquira o ingresso e recebe um link que vai estar disponível para ti entre nove da noite desta quinta e onze e cinquenta e nove do domingo importante lembrar que todas as gravações do Ocidente Acústico foram feitas respeitando as regras de higiene e distanciamento foi e vou com você está dado o recado Dalva semana que vem eu trago outras dicas aqui no Redação TVE e a gente encerra com um novo clipe do Bloco da Laje a música é Lá Vem Gente gravada no período da quarentena e lançada neste fim de semana boa noite e até amanhã e até amanhã